Para que a gente consiga melhorar a qualidade das nossas páginas e do nosso site, a gente sempre ouve falar, e eu mesmo falo isso para algumas pessoas, meus alunos, que a gente precisa melhorar o nosso conteúdo. A gente precisa cada vez mais qualificar o conteúdo da nossa página. E hoje a gente tem muita opção para poder fazer isso. E algumas pessoas sempre me perguntam, Rodrigo, o que eu preciso fazer para melhorar esse conteúdo, para melhorar o meu site, para que fique mais agradável para a pessoa ler? E aí tem algumas dicas, hoje a gente tem uma infinidade de opções, mas tem algumas dicas bem simples, que são muito banais, que o Google adora e você ajuda cada vez mais o Google a ler o seu conteúdo. E aí, a primeira coisa delas são as Page Headers. Aquele H1, H2, H3, o que aquilo representa para o Google? Minha página fala, por exemplo, sobre carro, que vai falar sobre Fiat, que vai falar sobre carro utilitário. E dentro disso, o Google consegue entender melhor o seu conteúdo. O grande mestre, Steve Krug, ele fala que a gente precisa transformar a nossa página em um grande outdoor. Por quê? Quando você bate o olho no outdoor, você já identifica de cara o que fala aquele outdoor, qual propaganda, qual empresa está ali. E aí, nós, como internautas, nós também fazemos um escaneamento nessa página. Com isso, o que você consegue? Você elimina os usuários com péssima qualidade, com o que não são, o que não é o público-alvo, e qualifica os seus usuários da sua página. Basicamente, quando você estrutura o seu conteúdo, você ajuda o Google e o seu próprio usuário. O que você tem? A satisfação do usuário. É isso que o Google quer sempre, como a gente sempre fala. Um outro ponto muito legal são as imagens. Ah, isso é meio batido e tal, mas funciona muito bem. O Google quer que quanto mais você melhore o seu conteúdo, qualifique o seu conteúdo, mais você consegue a satisfação do seu usuário. Então, se você conseguir misturar o texto com imagens e também com vídeos, o Google vai amar isso. Texto, vídeo e imagem. O Google ama esse tipo de mistura. E ele consegue identificar se aquele determinado vídeo, imagem e texto estão falando sobre a mesma coisa. E se tiver, e seus usuários também vão passar mais tempo na sua página porque vão assistir o vídeo, você vai ganhar um CTR muito grande, você vai ganhar tempo de que as pessoas fiquem no seu site, na sua página. E isso você consegue, claro, aumentar o seu ranking. Bom, basicamente, se você tiver essas quatro dicas, colocar, estruturar sua página com a page header, imagem, vídeo e, principalmente, também essa junção de posts, você vai, com certeza, obter melhores posicionamentos no Google simplesmente por fazer isso. Bom, espero que você tenha gostado. Até a próxima.